Eu passo a palavra ao doutor Xelivaldo Alves Neiva, ele é juiz de direito da Coordenação Estadual da Associação de Juízes para a Democracia da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar inicialmente e agradecer efusivamente ao senador Cristóvão por ter aceito a imposição da senadora que lhe solicitou a relatoria dessa sugestão. Não foi imposição, foi indicação que eu tinha o direito de recusar e não recusei. Certo, corrigido então. Mas nós todos estamos satisfeitos de V. Exª ter aceito a indicação e não ter recusado, que acreditamos na sua relatoria nesse processo. Cumprimento meus participantes aqui da mesa, o público presente, os advogados, amigos, colegas. E, senador, público presente, eu quero dizer inicialmente o seguinte, eu tenho 24 anos de magistratura da Bahia. Eu ingressei na magistratura da Bahia em 1990 e, desde então, sempre atuei em varas criminais, desde então, sempre atuei com essa problemática da violência, da criminalidade e das drogas. Então, o que vim dizer, senador e público presente, foi um pouco dessa minha história, desse meu convívio com o que é a problemática da criminalidade e da violência nesse país. Nessa última comarca, eu tenho 15 anos que sou juiz e vejo hoje, tristemente, vejo hoje assim com o coração dilacerado, jovens que, quando eu cheguei, tinha 5 anos, depois de 15, eles têm mais de 20 e, às vezes, me chegam algemados da penitenciária, porque o Estado brasileiro não conseguiu tirá-los daquele caminho. Então, senador, eu sou um juiz que trabalhou com a Lei nº 6.368, de 1976, que, por incrível que pareça, acredito que muitos dos senhores e senhoras não sabem, mas era essa Lei nº 6.368, de 1976, que havia a pena de prisão para o portador de substância para o seu uso pessoal. Trabalho agora com a Lei nº 11.343, que não prevê a pena de prisão, mas prevê a pena de restrição de direitos para os portadores de substância para uso pessoal. Então, eu vivi essa história dessas leis, uma mais forte, uma mais branda. Então, eu tenho essa história e que queria contar aos senhores, através de algumas visões minhas e o que eu... Isso aqui é para frente. Sim, mas não está indo para frente, não. Eu queria mostrar essa realidade, pegando um pouco as informações que o doutor Daniel trouxe. O que é que nós vemos hoje? O que é que nós... Se você conseguir passar, aí subiria agora uns blocos de texto. É esse daí que eu queria falar, dessa realidade nua e crua, mas se você não conseguir, a gente faz naquele primeiro quadro que você me... Esse daí. Que isso que o doutor Daniel falou. Segundo o levantamento do Infopem do Ministério da Justiça, em dezembro de 2012, esse país tinha 548 mil presos, sendo que 49% deles haviam cometido crimes contra o patrimônio e 25 crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então, vamos pegar uma pizza e vamos dividir essa pizza em quatro pedaços. Metade da pizza são de delinquentes comuns que cometeram crimes contra o patrimônio, mas um quarto dessa pizza estariam envolvidos em crime de tráfico. Desses 548 mil presos que o Brasil tem, o sistema conta apenas com 310 mil vagas. Então, nós temos uma população aí de mais de quase que 200 mil presos que estão sobre os outros nas penitenciárias. E, para complicar, senador, 75% deles estudaram até o ensino fundamental. Eu sei que V. Exª é um senador que sempre esteve muitíssimo preocupado com essa questão da educação e nos causa esse absurdo de espanto saber que da população carcerária, hoje no país, 75% estudaram até o ensino fundamental. Ou seja, não sabe ler um texto de dez linhas e não sabe dizer em seguida o que foi que leu. E, quando ele sai da penitenciária, ele levou toda a sua carga que lhe conduziu à penitenciária e retorna estigmatizado, então, com a condição de ex-presidiária. Estima-se, senador, que o tráfico mundial movimenta um trilhão de dólares por ano e o Banco Santander é um dos investigados nos Estados Unidos por lavar esse dinheiro. É evidente que esse dinheiro não está embaixo de colchão, não está embaixo de travesseiro. O dinheiro está rodando no mercado financeiro. Por fim, senador, o que tenho que concluir? Depois de 50 anos de proibição de guerras drogas, a produção e o consumo cresceram. E as leis, seja 63, 68, seja 11.343, não se mostraram eficientes para resolver problemas que estão muito mais relacionados à alma humana do que à criminalidade. O problema hoje da droga nesse país, a dependência química, está muito mais vinculado a isso. A psiquismo de cada pessoa, a sua alma, por que se envolve com as drogas do que de criminalidade. Enfim, senador, demais presentes, a sensação que nós temos hoje, a magistratura brasileira, os que estão envolvidos diretamente com esse problema, é que nós estamos enxugando gelo, que nós não estamos conseguindo dar resposta que esse país precisa com relação ao problema do tráfico, ao problema da violência. Então, essa é uma realidade nua e crua. Será que agora a gente consegue ou não consegue? Da rebelião na penitenciária de Pedrinhas, que queria mostrar algumas fotos. Será que você consegue retornar para a composição que estava? Tem umas fotos aí por trás. Ainda bem, senador, que nós não vamos conseguir mostrar essas fotos, que são as fotos mais macabras que a gente podia mostrar, que foi o resultado das 18 mortes na rebelião de 2010 e das 9 mortes na rebelião de 2013, na penitenciária de Pedrinhas, onde corpos, pessoas foram decapitadas e as cabeças dessas pessoas mostradas para a população. É um retrato do que é hoje o sistema penitenciário nesse país. O doutor Daniel falou muito bem. E eu só acrescento mais esses dados para que a gente tenha essa consciência, que um magistrado, depois de 24 anos, chega a essa conclusão de que nós enxugamos gelo e de que nós não resolvemos, através da lei, através da política proibicionista, nós não resolvemos o problema da produção, do consumo e da oferta das substâncias para os jovens que querem dela utilizar. E está tão ruim que eu não consigo passar. Tem outro slide desse, minha senhora, que está no outro formato antigo. Nós fizemos esses testes no início e todos funcionaram bons. E aí eu queria que a senhora tentasse de novo. Que queria mostrar naquele quadro anterior, senador, que essa não é uma discussão nova no Brasil, que essa discussão em andamento no mundo inteiro, desde 2009, a UNODC, que é agência da ONU, já publicou um texto, que o quadro ali não vai mostrar, mas eu trouxe ele aqui, que nós podemos mostrar, que desde 2009, a UNODC publicou esse texto da coerção à coesão e ofereceu a toda a comunidade para discutir sobre tratamento da dependência de drogas por meio de cuidados em saúde e não da punição. Ora, nós estamos no ano de 2009 e a ONU já estava debruçada sobre esse problema. Poucos anos depois, dois anos depois, senador, a Comissão Global de Política sobre Drogas publicou esse outro documento em 2011, que nos ofereceu também ao debate, e vejam que a emblemática capa que esse guerra riscado não é da minha autoria, mas é do próprio documento que risca, risca guerra às drogas, e propõe um novo debate, propõe uma nova estratégia para enfrentamento desse problema. Sei que Vossa Excelência sabe que o nosso ex-presidente Fernando Cardoso é o presidente dessa Comissão, dessa Comissão Global de Política sobre as Drogas. Mais adiante, no mesmo ano, formou-se aqui na América Latina também uma Comissão Drogas e Democracia, também publicou um documento sobre a situação na América Latina e ofereceu a toda a comunidade para ser debatido, para ser conversado, e nós temos também esse documento, e mais adiante nós tivemos aqui no Brasil a Comissão Brasileira de Drogas e Democracia, a Comissão Latino-Americana e a Comissão Global. Todas essas comissões prepararam documentos e nos ofereceram como as alternativas para esse problema. Conseguiu fazer a outra versão? Senão nós passamos adiante nesse mesmo, o debate em andamento, para depois... Pronto, pronto, então deixa aí. O que resultou antes disso, dessa política droga, são as manifestações dos ex-presidentes dos Estados Unidos, o Rick Chardinicos em 71, em 1986 o Ronald Reagan e o Bush em 1989, que deram início, então, a essa cruzada chamada de guerra às drogas, de chegar ao ponto do ex-presidente George Bush dizer, usar drogas é contra a lei, se você viola a lei, você paga o preço, se você usar drogas vai ser pego e se você for pego vai para o presídio, vai ser punido. Alguns pensam que não haverá espaço nas cadeias, nós construíremos o espaço e, de fato, eles construíram o espaço. E, de fato, os Estados Unidos tornou-se hoje... Pode passar adiante? Os Estados Unidos tornou-se hoje... Dessa política dos Estados Unidos resultou nas convenções, a única sob entorpecimento de 61, que foi emendada em 72, a Convenção sobre Substância Psicotrópica de 71 e a Convenção do Tráfico, que é de 1988. E são esses três documentos aqui, senador, senhores presentes, que fundamentam toda a legislação brasileira. São esses três documentos que fundamentam a Lei nº 11.343 e são esses três documentos que regulamentam a portaria 344 da Anvisa. Então, a Anvisa vai beber dessa fonte aqui, das Substâncias Psicotrópicas, para dizer para nós o que é que é listo e o que é ilícito. Senhora, pode passar, por favor? E o resultado disso é, senador e demais presentes. Os Estados Unidos, por ano, de 1995 até 2010, de 1 milhão e 500 mil presos para 2 milhões e 270 mil presos. Resultado, eles tinham 592 presos por cada 100 mil habitantes no ano de 1995 e agora eles têm 731. Essa informação está no site prisionestudios.org e que representa que os Estados Unidos têm 5% da população mundial e tem quase um quarto da população carcerária do planeta. Essa política de guerra às drogas nos Estados Unidos, do encarceramento à massa, resultou que uma nação do país tem um quarto, 25% de toda a população carcerária do planeta. E no Brasil não foi diferente. Senhora, pode passar, por favor? E no Brasil não foi diferente. O que é que aconteceu no Brasil? Isso que o doutor Nicori mostrou. Hoje, no Brasil, se nós vamos dividir uma pizza, senador, nós vamos ter metade dessa pizza de presos que cometeram crime contra o patrimônio. E V. Exª sabe, tanto quanto eu, todos quantos estão aqui, que esses presos aqui que cometeram crime contra o patrimônio são ladrões pequenos. São delinquentes comuns que furtaram pequenos objetos. Aí não tem ladrões ricos, aí não tem os do colarinho branco compondo essa grande massa de 50% da população carcerária brasileira. E nessa divisão da pizza, nós vamos ter mais um quarto dela que cometeram o crime contra o tráfico. E nós sabemos, seus senadores, sabemos todos os presentes, que daqui desses que cometeram crime contra o patrimônio, nós podemos tirar aqui uma nesga muito boa que eles cometeram contra o patrimônio exatamente para alimentar a dependência, para alimentar o tráfico. Esta é a pizza verdadeira do que é que nós temos hoje no sistema penitenciário brasileiro. Metade são de ladrões ricos comuns e um quarto delas são de pequenos traficantes. Então, nós temos 75% de presos hoje no sistema carcerário que não suporta essa população, que se recebesse um tratamento diferenciado, com penas alternativas e outras iniciativas legislativas que nós pudemos pensar, nós estaríamos resolvendo o problema de 75% da população brasileira. A senhora pode passar, por favor? E daí, senador, o que é que nós temos hoje? O que é que angustia a magistratura brasileira? Nós temos uma legislação hoje, a Lei nº 11.343, que a dogmática penal chama de norma penal heterogênea e é uma lei penal em branco. O que quer dizer isso? Quando o Congresso Nacional decidiu reformular a Lei nº 63.68 para estabelecer a Lei nº 11.343, disse isso. Para fins dessa lei, considera-se como droga substância e produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionado em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Isso que nós chamamos de norma penal em branco. Devolvemos, o Congresso Nacional devolveu para a Anvisa dizer, esta é lícita e esta é ilícita. E o que aconteceu desde o ano de 2006 está no artigo 66, que diz que, enquanto não tivermos essa lista, vai valer a portaria do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que é a portaria 344. Então, nós vivemos essa coisa esdrúxula hoje, que basta que a tecnocracia da Anvisa amanhã diga, eu tiro essa substância dessa lista para essa lista, que ela deixou de ser ilícita ou deixou de ser regulada ou perdeu aquela categoria para ser outra. Não depende do Poder Legislativo brasileiro, depende da tecnocracia da Anvisa dizer, esta é essa e esta é aquela. Então, essa situação hoje complicada que nós temos com relação à legislação brasileira. Senhora, passe por favor, que quero mostrar ao seu senador e aos demais, que nós temos um outro problema gravíssimo, que eu acredito que seja a causa desse encarceramento hoje que vivemos, que é o problema do artigo 28. Porque, senador, o 28 trata do problema do consumo pessoal. Mas o que é esse consumo pessoal? E o que nós temos é o parágrafo segundo que coloca dessa forma. para determinar se destinava consumo pessoal, o juiz atenderá. A natureza, olha, o juiz que vai resolver. A natureza, a quantidade da substância prendida, o local, condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Quando o juiz vai aplicar isso aqui, quando o delegado de polícia vai aplicar isso aqui, isso aqui, nós sabemos muito bem, nesse país, quem é usuário e quem é traficante. Esse é o grande problema. E tanto isso, a senhora, passe por favor, e tanto isso é um problema, senador, que isso tornou-se motivo de repercussão geral no STF, a relatoria do ministro Gilma Mendes, para julgar a constitucionalidade do 28, porque ele viola o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que diz que são invioláveis a intimidade e a vida privada. Quero chamar a atenção do senhor senador, de todos os presentes. Imagine-se que ano que vem, ou nesse ano ainda, o ministro Gilma Mendes coloca em votação a repercussão geral e o STF diga, o artigo 28 é inconstitucional. Como é que nós vamos resolver? Como é que os juízes vão julgar a partir daí se o 28 foi inconstitucional? O que é que nós vamos saber? Que é uso pessoal ou que não é uso pessoal? Porque se nós tínhamos esse arremedo, agora nós não vamos mais ter nada. Então, senador, o STF está vindo como um trem descarrilhado sobre o poder legislativo brasileiro. A senhora, passe por favor, para me dar outro exemplo que nós temos, que é o problema da constitucionalidade da marcha da maconha. Juízes proibiram, delegados proibiram, o STF foi e disse, é legal, pode fazer a marcha da maconha. Alguns juízes insistem ainda, se eu me dar mais cinco minutinhos, alguns juízes insistem ainda em proibir a marcha da maconha, mas o STF já fez essa intervenção e disse, é legal sim. A senhora, passe por favor. Daí, senador, nós temos agora outro grave problema que o Senado teve que resolver através da resolução número 5, de fevereiro de 2012, que foi ter que suspender a expressão vedada a conversão em pena restritiva de direito, que está no artigo 33, parágrafo 4º. Então, o STF reuniu-se e disse, essa expressão que consta do artigo 33, que nos crimes as penas deverão ser reduzidas a um texto, a dois textos, vedada a conversão em pena restritiva de direito, o STF disse ser inconstitucional. E o Senado da República teve que baixar a resolução número 5 para dizer, suspenda a execução dessa expressão. E os juízes, embora, grande parte da magistratura brasileira, embora com a resolução número 5 do STF, muitos juízes decidem ainda com base no texto antigo, vedando a conversão em pena restritiva de direito. O senhor veja que embaralha o legislativo que nós estamos vivendo, que é a dificuldade que nós estamos vivendo hoje no país. O que é que nós temos mais de problemas com relação ao STF e à lei? O Senado, o STF também, resolveu discutir a constitucionalidade do 44, incidentalmente, num processo, e declarou a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória do 44. Então, veja, senador, nós tínhamos no 44. Os crimes previstos no 33, 34 e 37 são inafiançáveis, insuscetíveis de suci, graças a indulto, crise e liberdade provisória. Como o STF decidiu isso num único processo, nós vivemos esse grande embaraço hoje. Juízes entendem que, como foi decidido num único processo, que está valendo a expressão liberdade provisória, embora o STF já tenha dito que não. O senhor veja que o STF está fazendo dessa lei uma talba de pirulito, cheia de lacunas e cheia de buracos, que a sociedade brasileira tem que resolver e que o Congresso Nacional tem que resolver sobre isso. O que é que nós temos mais? O que é que se discute no mundo, hoje, diante de todo esse quadro, diante dessa situação? A Comissão Global recomenda quebrar o tabu, buscar um debate aberto e promover políticas que reduzam efetivamente o consumo e que evitem e reduzam os danos relacionados ao uso de drogas. Substituir a criminalização e o encarceramento das pessoas que usam drogas pela oferta, pela oferta de saúde e tratamento. Essa Comissão Global é aquela do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente. Incentivar, isso é importantíssimo e nós temos que discutir com essa seriedade de nação, de Estado brasileiro que está discutindo um problema, discutir isso. Incentivar que os governos experimentem com modelos de regulação legal das drogas, como a cannabis, por exemplo, desenhadas para minar o poder do crime organizado e salvar, guardar a saúde e segurança de seus cidadãos. Isso nós temos que discutir sem panfletários, com responsabilidade o Congresso Nacional e a sociedade brasileira de discutir a partir desse detalhe. Promover penas alternativas para pequenos traficantes, investir mais em recursos de prevenção baseado em evidências e agir com urgência. A guerra das drogas fracassou e é necessário mudar as políticas. Essa é a recomendação que a Comissão Global nos faz, que a Comissão Latina-Americana nos faz, que a Comissão Brasileira nos faz. É nos chamar a essa responsabilidade. Não é se dizer aqui, eu sou proibicionista, eu sou antiproibicionista, o que é que nós vamos fazer? O que interessa, senador, é que o Congresso Nacional Brasileiro, é que a sociedade brasileira tem urgência, urgência, urgentíssima de debater sobre esse problema. E qual vai ser o caminho do Brasil? O Brasil vai construir o seu caminho. A sociedade brasileira vai construir o seu caminho e pode construir esse caminho tendo por base as experiências legislativas que o mundo já fez. A Holanda descriminalizou o porte de 5 gramas e o consumo nos coffee shops. Nós temos que ver o que se passou na Holanda mais de uma década. Não é, não é, não. Hoje, na Holanda, o que acontece é, se nós vamos comparar maconha nos Estados Unidos e na Holanda, se equivalem. O consumo hoje de droga na Holanda e nos Estados Unidos se equivalem. Se consome a mesma quantidade, a juventude e os universitários, na Holanda e nos Estados Unidos se equivalem. Não há diferença. O problema é, nos Estados Unidos, a política é proibicionista e com rigor. E na Holanda é liberada nos coffee shops. O problema é, a Holanda tem 89 presos por cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos têm 720. Imaginemos, então, o que é um sistema de justiça criminal para manter 80 e o que é um sistema de justiça criminal para manter 700 encarcerados. É essa que é a discussão. O que é que nós temos mais? Em Portugal, o que descriminalizou a conduta por porte de qualquer droga para 10 dias? A Espanha descriminalizou e permite os fluxos de consumo. O Uruguai acabou de aprovar uma legislação de compra até 40 gramas de maconha por mês e o plantio próprio de seis pés. Israel já se usa para uso medicinal há tanto tempo e, mais recentemente, o Washington e o Colorado liberaram também 24 gramas nos coffee shops. E, na próxima eleição, nós já temos notícias de pesquisa que se faz de que mais três Estados talvez aprovem também o uso recreativo nos Estados Unidos. Então, senador, para mim concluir agora definitivamente, eu quero concluir dizendo a vossa excelência e a todos. Olha, a política de guerra às drogas é uma guerra perdida e resultou apenas no encarceramento em massa de jovens pobres, periféricos e excluídos das oportunidades sociais. O doutor Daniel Nicori mostrou isso muito bem e nós temos que ter a consciência disso. A magistratura está atônita diante de uma lei retalhada pelo STF, que marcha feito um trem descarriado em cima do legislativo. Não se sabe mais o que vai se discutir, porque amanhã o STF pode julgar a inconstitucionalidade do 28, o STF pode intervir mais na legislação que nós temos pelas inconstitucionalidades dela e pela desarmonia dela com o momento atual. O que é que nós podemos construir mais? A necessidade de um debate urgente sobre as alternativas em discussão no mundo, a exemplo da legalização da maconha para consumo pessoal e liberação das pesquisas científicas da planta cannabis. Então, senhor senador, todos aqui presentes, eu quero concluir dessa forma. Como está, não dá para continuar. Mandar os jovens para o sistema de regime fechado, para serem decapitados, para serem mortos, como está, não dá para continuar. A história não nos absorverá por termos permitidos tantas mortes e violência em nome de um tabu injustificado. A história não vai nos absorver. O Congresso brasileiro, a sociedade brasileira, por permitir a continuidade dessa carnificina, a permitir a continuidade de ver nossos jovens, os meninos pobres, negros, periféricos, sem formação profissional e sem escolaridade, sendo mandado para o regime fechado e voltando, trazendo de volta o que aprendeu nos presídios, o que aprendeu no regime, sobretudo, trazendo de volta a condição, o estigma de ex-presidiário. Então, o que nós estamos fazendo, a responsabilidade nossa, o que nós estamos fazendo é destruindo, se não matando lá, destruindo quando retornam. Ou que a polícia mata, ou que se matam entre si nessa guerra injustificada com base nesse tabu de guerra às drogas. Tem mais um vídeo que seria aqui apresentado, eu não sei se vai ser possível ver ele, senador. É que quando nós vamos ver, dá um mouse em cima, por favor, nós vamos ter a oportunidade de ver nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, sendo um personagem de uma animação feita pela Comissão Global. Era uma vez, um rei de um império muito poderoso, um lugar onde vive um dragão chamado Drugo. Ali, era comum ver habitantes se distraindo por horas e horas ao lado do dragão, mas logo surgiu um problema. Algumas pessoas começaram a exagerar, se esqueciam dos seus trabalhos, famílias e só queriam saber de Drugo. O rei concluiu que Drugo era responsável pelo sofrimento de muitas famílias e deu início a uma enorme campanha para banir o dragão. De uma hora para outra, Drugo virou o inimigo número um do reino, sendo obrigado a fugir e se esconder na escuridão. Só que de nada adiantou. Apesar de proibido, o número de pessoas interessadas em Drugo só aumentava. E assim surgiram grupos armados para lucrar com as visitas a Drugo, gerando cada vez mais crimes e corrupção. Grupos que logo já estavam lutando entre si. Foi decretado também que quem tivesse qualquer contato com Drugo seria preso. E logo, os calabouços ficaram lotados de pessoas que, apesar de pacíficas, eram tratadas sem a menor compaixão. Inclusive aquelas que dependiam de Drugo para suportar seus problemas. O rei passou a investir uma enorme parte do tesouro para formar um poderoso exército que saiu à procura de Drugo. E foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drugo, maior e mais perigoso ele ficava, assim como os grupos armados. O reino foi tomado por uma violenta guerra que se espalhou por todos os reinados vizinhos. A guerra já alcançava cinco décadas de mortes, pobreza e destruição, quando alguns ex-governantes de vários reinos resolveram quebrar o tabu. Foi o início da mudança. As pessoas reconheceram que a violência era o principal problema. E assim, Drugo começou a voltar ao seu tamanho original. As armas baixaram e as pessoas começaram a pensar sem medo. Elas perceberam que cuidar de quem sofria por causa do Drugo era bem mais inteligente do que matar e encarcerar pessoas numa guerra sem fim. A história não acabou e nem o reino foi feliz para sempre. Mas todos entenderam que um reino sem Drugo pode ser uma utopia. mas um reino com menos violência e sofrimento, não. O reino mais justo, igualitário e solidário é absolutamente possível e depende de nós. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero dizer que eu tinha visto esse filme e fica, para mim, um ponto que ele não contempla. Quais são os males que o dragão faz? Isso não aparece bem ali. Aparecem os males que vêm da violência para enfrentar o dragão. Mas eu quero dizer que sua fala foi muito interessante, mas a última frase ali, a história não vai nos absorver se não formos capazes de fazer um mundo sem drogas, é importante. Agora, como fazer sem drogas e não como fazer do jeito que a gente está fazendo, que não está dando certo? Do jeito que a gente vai, está aumentando as drogas, está aumentando o número de presos e de mortes. Nós estamos fracassando. Eu creio que algo que nos une é melhor um mundo onde ninguém precisa depender de química para ser feliz ou mesmo para ter saúde. O ideal é que não precise. Como em breve não vai mais precisar de droga para ter saúde. A engenharia genética, a biotecnologia vão consertar a gente sem remédio. Vão consertar as doenças lá dentro. Também sem precisar de droga para ser feliz. Isso é o ideal. Agora, como está, eu gostaria de que alguns aqui dissessem, como está é o certo. Não tem que fazer mais nada. Ou, como disse o Bush, vamos construir cadeia suficiente para todo mundo. Eu quero dizer que tem uma frase do Reagan que me surpreendeu positivamente, quando ele diz, abuso de drogas é repúdio a tudo que a América é. Abuso. Ele usou abuso. Não usou uso. Abuso de droga repúdio a tudo que a civilização é. Uma civilização verdadeira. Não tem que precisar de droga. Mas não só química, não. A droga do sapato tênis novo, que tem jovens matando para conseguir. As jovens das grifes famosas, a crise, a droga, de você lutar para aparecer como é e não como você é. A perda da descoberta do seu ser interior e você ser julgado pelo que você aparenta ser. Tudo isso, o Reagan tem razão. É um repúdio ao que a América é. Tire a América e punha a civilização. Mas essa comissão está funcionando graças à sugestão número 8, porque se constata que, como está, estamos fracassando. Mas eu gostaria de ouvir gente que dissesse, está ótimo como está, vamos segurar desse jeito que a gente ganha essa guerra contra a droga. Até aqui ninguém disse isso. O que a gente está procurando é o que fazer. E eu insisto, todas as drogas. Eu vi uma página do jornal, do Ceará, que fala, pergunta se você quer ser operado por um médico que tenha fumado maconha. Eu acho que devia colocar também que tenha tomado uísque. E eu colocaria, não sou médico, eu colocaria um piloto de avião. Não, mas não só maconha. Vamos colocar até cigarro, eu acho. Agora, outra coisa, eu creio que nós devemos perceber que todas essas drogas são absolutamente nocivas. O doutor Daniel mesmo disse que não é especialista em saúde, por isso não ia dizer. Mas que ele sente que a droga carrega nocividades. Dizer que não carrega nenhuma nocividade é conversa. Eu mesmo não tomo café com cafeína. Não tomo, não tomo café com cafeína. Eu só tomo café sem cafeína. Porque é uma droga também. Para mim faz mal. Tenho uma arritmia cardíaca, faz mal cafeína. Então, tudo isso é nocivo. A pergunta é se o combate é o correto. Se de repente eu tomar um café com cafeína, ser preso quando sair daqui. Essa é a pergunta, se esse é o caminho. Ou me conscientizar que para cuidar da minha saúde, eu devo. Agora, essa ideia da cirurgia, do médico, eu até fiquei pensando aqui. Será que a gente não devia botar uma lei seca, medindo se o médico, quando vai entrar na sala de operações, fumou ou bebeu, vai ver que ia ser um caminho também, né? O jogador de futebol, a gente não faz exames de antidoping? Devia fazer para médicos. Devia fazer para pilotos. Devia fazer para professor. Devia fazer para todas as áreas. Ou seja, vou ser tomar medidas preventivas. Deputados, senadores, governadores, presidente da República, lei antidroga contra tudo isso do ponto de vista do consumo na hora de exercer a profissão. Bem...